A estrada mais bonita do Paraná, estrada São Rafael, Rolândia Norte do Paraná. O alemão disse que é por aqui. E aqui do lado, o plantio de trigo, estamos no dia 2 de julho de 2023. 2 horas da tarde. E aqui do lado, o plantio de trigo, estamos no dia 2 de julho. E aqui o cemitério São Rafael. E aqui do lado. Olhem só que bonito as árvores aqui do cemitério São Rafael. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Esse vídeo relativo a essa parte da viagem que fizemos hoje aqui para o lado da estrada São Rafael. E aproveitamos para filmarmos aqui, mais uma vez, esse cemitério lindíssimo. É, a palavra é essa. É cemitério, mas é muito bonito, muito romântico. Parabéns aí à colônia judaica alemã por manter isso aqui ao longo de décadas. Pessoal, aqui do lado do cemitério São Rafael, cemitério judaico de Holândia. E aí? 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 Pessoal, aqui vemos a diferença da arquitetura antiga, da moderna. Aqui, o muro de pedra dos anos 30, 40. Perfeito, olha só o cuidado em procurar as faces retas da pedra. Basalto, né? E os encaixes precisos. E aqui, o trabalho do pedreiro aí da prefeitura atual. Que vergonha, hein, prefeito? Meu pai do céu, que vergonha.